Estamos de volta, hoje estamos discutindo os cuidados com a pele negra e no bloco anterior a gente estava conversando sobre a importância dos profissionais, da mudança que a gente teve no Brasil hoje, da conscientização de que se tem que cuidar da pele negra, dos profissionais negros que hoje já estão aí atuando no mercado e falando nisso, como eu falei no bloco anterior, toda essa ação é política, o trabalho do médico, da esteticista, num país que a gente vive que é um país racista, então todo o nosso corpo, toda a nossa movimentação é política. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que a dermatologia ainda passa por um momento de transformação para superar o racismo que nos foi imposto, principalmente na área da estética? A nível cultural, sim. A doutora Eliana, que pode também falar muito bem sobre isso, de a gente chegar nos locais e a gente sempre ser confundido com subempregos, a gente pode falar sobre isso, a gente observa também que muitos profissionais da dermatologia, da estética, toda a área da saúde em si não estão preparados para receber esse paciente, esse cliente da pele negra, então recebo eu como biomédica, esteticista, recebo muitos pacientes que passaram por dermato e não souberam tratar, não tiveram essa empatia ou simplesmente não querer procurar conhecer, porque é realmente um tipo de pele diferente, nós temos algumas características que só acometem pessoas de fototipo alto, isso precisa ser muito bem mensurado na hora de eu prescrever um tratamento para o meu paciente, para entender, um exemplo, essa pele é uma pele extremamente ressecada, então já não posso passar um peeling, que é uma discamação dessa pele, já de primeiro momento tem que fazer toda uma preparação desse tecido e aí eu confundo esse paciente de pele negra com esse paciente de pele clara, é que tem uma melhor apresentação, uma menor resistência quanto a coloração nesse tecido, não vai manchar com facilidade, eu acabo trazendo protocolos muito parecidos e não pode acontecer isso, tem que ser realmente algo diferenciado para poder tratar esse indivíduo, então a gente tem essa negligência quanto aos atendimentos quanto à postura dos profissionais na hora de estar na questão social e também questão política, né? Então faz toda a diferença, né? Essa especialização em pele negra, esses profissionais atuando no mercado, faz toda a diferença então, né? Sim, o paciente ser recebido por um especialista da própria cor faz toda a diferença, a questão do acolhimento desse paciente, eu tenho atendido vários pacientes que muitas das vezes são maltratadas dentro de consultórios porque o médico não sabe lidar com aquele tipo de queixa, com aquele tipo de solicitação e com aquele tipo de pele, é o que a Cristiane falou, você não pode usar um protocolo para uma pele fototipo 1 igual ao do fototipo 4, não pode usar para pele clara o que você vai usar numa pele de um tom mais escuro, porque você tem grande risco de manchar essa pele, você tem grande risco de cometer, de piorar, prejudicar ainda mais aquele paciente. Então quando o paciente encontra um profissional negro e ele vai ser atendido por ele, já há toda aí uma questão diferenciada e de favorecimento para esse paciente. A pele negra, ela demora mais envelhecer? Isso é real? É, isso é real porque nós temos fibroblastos, o nome é complicado, mas é que são células que produzem o colágeno, que eles são um pouquinho mais robustos no nosso caso, mas mediante a todos os cuidados associados. Não adianta você ter uma pele negra e não utilizar o protetor solar porque mesmo tendo uma produção um pouco maior de colágeno, ele vai ser degenerado e você vai foto envelhecer tanto quanto uma pessoa clara. Então você às vezes por ser negro abusa da exposição solar, abusa da exposição à radiação visível sem a proteção adequada e acaba envelhecendo tanto quanto, mas a pele negra ela realmente é mais firme que a pele de outros fototipos mais baixos. Falando de fibroblastos, temos a melanina também, que ela vai entrar nessa composição para favorecer então a pele mais jovem, deixar sempre a pele mais jovem, porque a melanina vem para fazer a proteção nessa pele. Então quanto mais melanina eu tiver, é claro que eu vou pigmentar mais se eu tiver algum tipo de agressão, mas ela também vai me favorecer na hora de eu manter minha pele mais jovem nem no fibroblastos. Agora, falando em proteção, qual é os protetores que são mais indicados para a pele negra, fator, existe um tipo de composição? Existe porque, habitualmente, não é uma regra geral, nenhum paciente deve ser considerado igual ao outro, mas na grande maioria das vezes a pele do rosto na pele negra é uma pele que tende a ser mais oleosa. Então, o ideal é que se utilize filtros solares em veículos menos oleosos, gel, creme gel, toque seco, texturas mais fluidas para que você não ressalte uma oleosidade no rosto. Para o corpo, eu vou deixar a Cristiane falar um pouquinho também, senão eu tomo. Então, o corpo, ele tende a ser mais ressecado, a gente libera mais água, tá? Então, a gente tem esses dois parâmetros, né? Rosto mais oleoso e corpo mais seco. Então, a ingestão de água, ela é fundamental até para eu manter o controle da oleosidade da minha pele e deixar a pele do meu rosto e deixar a pele do meu corpo um pouco mais hidratada. Então, para o corpo, eu posso utilizar os veículos em creme, né? Os filtros solares mais densos, porque eu não vou ter problema na minha pele do meu corpo, tá? Mas já no rosto, geralmente, precisa ter esses cuidados. Por quê? Porque além de eu aumentar a oleosidade da minha pele, eu vou trazer outras disfunções estéticas na minha pele. Se eu tenho uma pele já oleosa, que é característico de uma pessoa de fototipo alto, por quê? Porque eu tenho mais, eu produzo mais seco, tá? Então, como a doutora Eliane falou, não é uma regra, mas a grande maioria das pessoas de fototipo alto tem maior produção de seco, porque o tamanho da minha banda é a mesma, mas a gente faz maior produção. Quando eu tenho essa pele oleosa, eu acabo usando produtos, seja filtro, seja qualquer outro tipo de produto na minha pele que não é compatível com o meu tipo de pele, eu posso ter uma pele com acne, aí essa acne eu vou, posso desencadear uma pele com mancha, porque normalmente as pessoas não têm hábito de fazer uma limpeza de pele regular, dessa mancha eu vou ter uma cicatriz. Então, vai andando naquela escadinha, a ladeira abaixo, não escadinha, a gente vai andando na ladeira abaixo por simplesmente não utilizar uma veiculação, uma composição correta para o meu tipo de pele. Agora, qual o fator de proteção ideal? É a partir do 30? Quando eu recebo meus pacientes, a gente chega com um de 70, chega com um de 90, mas eu aplico uma vez ao dia. Então, não adianta você aplicar um filtro solar de 100 se você vai utilizar somente uma vez ao dia. Então, o indicado é você utilizar o de 30 FPS para pessoas de pele negra, porque você já tem o 13.4 já natural da sua pele e fazer a reaplicação. Eu tenho como hábito prescrever, eu vou um pouquinho mais acima, eu costumo prescrever o filtro solar sempre de fator 50 para cima, porque o fator 30, o grande problema é que se a pessoa não tem o hábito do uso do protetor e não tiver aquele entendimento que para exposições maiores, ele precisa de um protetor com filtro maior, eu sempre recomendo o fator 50 para cima, porque ele vai estar minimamente protegido. Eu não levo em consideração esse fator de proteção solar natural da pele, porque eu nem toco nesse assunto para que o paciente não acredite que já está algo fotoprotegido. Então, eu uso sempre o filtro 50 para cima e para peles que já apresentam manchas e que necessitam de uma coisa melhor, eu indico sempre o filtro solar com cor, porque além da barreira química, você também tem a barreira física da cor que tem de óxido de titânio e outros protetores para evitar que essa pele manche mais. A gente está falando aqui em tratamento e cuidado, quais são os tratamentos mais indicados, tratamentos estéticos mais indicados para a pessoa de pele negra? São indicados para as pessoas de pele negra, desde a limpeza da pele com regularidade, que a Cristiane efetua na clínica, desde a limpeza, a hidratação, máscara, esfoliação. Então, a única diferença é que você tem que utilizar concentrações diferentes, por exemplo, no peeling, você vai fazer, você pode fazer microdermabrasão, você pode fazer laser, tudo voltado para a pele negra. A diferença está aí, os cuidados são iguais. todos os tipos de pele podem ser cuidados com todos os passos de uma rotina de cuidados de skin care, pode passar por todos os tratamentos, sendo que a intensidade do que você vai utilizar, por exemplo, a concentração no peeling, a frequência... Aí que é a diferença. O que você vai fazer é que muda. Aí que muda. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? A gente já chegou ao final. Olha, passou rápido mesmo. É muito rápido. Eu quero agradecer a presença de vocês e eu vou dar aqui 30 segundos para vocês fazerem as considerações finais, mas são 30 segundos mesmo porque eu já estou ultrapassando. Doutora Cris, por favor. Eu quero agradecer por estar aqui, quando nós temos a abertura de falar sobre as questões da saúde da população negra e que tenham mais programas que nos dê a voz para que conscientizem outras pessoas, tanto profissionais quanto pacientes, de saber que tem profissionais especializados para poder cuidar desse tipo de público. Doutora Eliana, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um grande prazer estar conversando com vocês. Obrigada, Ricardo, Cristiane. E dizer que existe hoje, sim, esse cuidado com a pele negra e que podem procurar que existem profissionais especializados para atendê-los, principalmente na dermatologia. Maravilha! Gente, muitíssimo obrigado a você que está em casa. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Eu te espero! Música Música Legenda Adriana Zanotto